O que é, bro? Como é que é, bro? John, a cena não tá fácil. Qual é a cena? Tá difícil. Eu tava aqui numa boa ontem na madrugada. Tava aí, tava a conduzir uma alteza. Você já tens carro? Não, tio. Tava a sonhar. Você já ia sonhar? É que só posso terminar aí mesmo, nos sonhos. Porque na minha casa, ninguém tem. Dá pra ver. É só sério. Mas, man, tu vai fazer o que aqui? Tu a esperar de uma casa desse lado. Já não morres. Você já sabe. Madrevo. Mas, eu tô a passar pra casa. Umas três bananas à minha espera lá. Sabes como é que é, man. Então vamos a passar juntos. Pra onde? Pra casa. Fazer o que? Comermos as bananas, bro. Tu e quem? Eu e você. Queres bananas? Quero, bro. Queres de verdade? Quero, bro. Queres? Ah, bro. Eu quero, bro. Queres as bananas? Quero, bro. Só podes treinar aí mesmo, porque eu não hei te dar nada, bro. Teu problema é ter timbido. Ué, um timbido. Afinal não somos só grandes. É. Três bananas, já não tem timbido. Eu nunca hei te pedir nada. Eu não tenho timbido. Eu sou um gajo nice. Mas não precisa me ofender, bro. Ok, ok. Ok, ok. Não, não. Dembido da parte. Foi grande, grande. Mas três bananas. Eu não tenho medo de comer nada. Eu não tenho medo de comer nada. Eu não tenho medo de comer nada. Ok. Eu não tenho medo de comer nada. Eu não tenho medo de comer nada. Bro, você disse o que? Não conhece os amigos. Não fez magas a comer sossego. Bro, você não tem tembilo. Você não tem tembilo. Então... Então... Não apanha nada, bro. Então, desculpa, tio. Desculpa. Sim, estava brincando. Desculpa. Desculpa, tio. Bro, você não tem tembilo. Então, tô a bazar, bro. Baza lá, bro. Tô a bazar. Baza lá. Nem a gente me chamar pra levar. Bro. Tô a bazar, bro. Tô a bazar.